Fui convidado para ir à Associação 25 de Abril, a uma quarta-feira, onde servem cozido, independentemente disso, no final do cozido, há uma conferência dada por uma pessoa com alguma notoriedade. Os meus antecessores tinham sido pessoas como o António Capucho, como o professor Lourenço, como o doutor Mário Soares, não sei, convidaram-me para ir lá e falar de televisão e de rádio. E eu disse que sim, senhora, mas enfim, não sabia se ia ter a casa cheia, talvez o cozido conseguisse chamar toda a gente. Realmente a casa estava muito cheia e aconteceu o seguinte, duas horas antes de eu ir para lá, como eu sabia que toda a gente que lá ia falar de questões políticas, resolvi não falar concretamente de política, mas desabafar, fazer um desabafo moral sobre o país em que estamos. E então resolvi escrever esse texto. Posso desafiar-te a ler o primeiro e último parágrafo do texto que escreveste? Podes, podes. Então, podes te pôr de pé, tens aqui o texto, o teu primeiro parágrafo termina aqui, e passamos para o segundo, que termina aqui. Está bem. Eu tiro-a do meio. É aqui, sim, senhora. Querem para ali, não é? Não quero morrer. Não, eu não estou velho. Não sou, é suficientemente novo para já saber tudo. Passaram 40 anos de um sonho chamado Abril. E lembro-me do texto de Jorge de Sena. Não quero morrer sem ver a cor da liberdade. Passaram 4 décadas e de súbito os portugueses ficam a saber em espanto que são responsáveis de uma crise e que têm que pagar civilizadamente, ordenadamente, no respeito das regras da democracia, com manifestações próprias das democracias e greves a que têm direito, mas demonstrando sempre o seu elevado espírito cífico no sofrer e no calar. E então aprendemos neologismos como inconseguimento e irrevogável, que quer dizer exatamente o contrário do que está escrito no dicionário. Mas há os penaltis, escalpelizados na TV, em câmara lenta, muito lenta e muito discutidos, e muita conversa, e muita conversa, e nós, distraídos. E agora já quase todos sabemos que existiu um pintor chamado Miró, nem que seja por via bancária. Surrealista. Mas há os meninos que têm que ir à escola nas férias para ter pequeno almoço e almoço. E as mães que vão ao banco alimentar contra a fome, envergonhadamente matar a fome dos seus meninos. E é por estes meninos, com a esperança de dias melhores, prometidos para daqui a 20 anos, pelos velhos sem mais 20 anos de esperança de vida, e pelos quarentões com a desconfiança de que não mudarão de vida, que eu não quero morrer sem ver a cor de uma nova liberdade. Obrigado. Obrigado.